Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, tô aqui pra fazer mais uma resenha dessa vez dessa linha aqui que é Encanto Irresistível da Avon Quem assistiu aquele meu vídeo de recebidos, eu vou até deixar passando aí no card viu que eu recebi esse kit aqui ó, coloquei aqui de novo pra vocês verem com todos os produtos da linha e eu vim fazer uma resenha da minha opinião sobre eles pra vocês, tá? Aí veio um cardzinho aqui explicando assim nova linha de cuidados diários da Avon composta por loção corporal, spray perfumado, sabonete em barra destaque especial para o óleo corporal iluminador sem chave com partículas de brilho a novidade proporciona toque seco e suave com rápida absorção e foi esse produto que eu achei mais legal a fragrância dele é floral amadeirado, aqui vem escrito Pink Bouquet Yambar eu realmente achei o cheiro bem floral, mas é um floral doce, um floral sofisticado também vem falando que ele é inspirado em perfumes e tal e assim, eu gostei muito da fragrância vamos começar pelo hidratante, ele vem assim ó, 400ml aqui ele fala que é um hidratante 48 horas pra pele seca ele vem com pump, ó, o cremezinho é assim e na primeira vez que eu fui usar eu apliquei muito creme, ó, ele espalha rápido mas você não pode espalhar muito a primeira vez que eu fui usar eu apliquei muito creme e aí ele demorou pra espalhar então assim, ele é um creme, por ser um creme pra pele seca, ele é bem hidratante então pouquinho que você coloca, você já consegue um bom resultado, entende? então assim, eu, ó, espalhando aqui agora, ele espalhou rápido ele é bem refrescante, bem gostoso, ele hidrata assim a pele deixa cheiroso, o cheiro é um cheiro mais forte, não é muito suave é um cheiro bem, assim, que fica na pele, sabe? e o hidratante, ele espalha fácil, só que ele é bem hidratante então não coloque muito um pump é suficiente pra você espalhar na sua perna inteira eu coloquei dois pumps e aí virou aquela melequeira demorou muito pra espalhar e da primeira vez eu não gostei mas quando eu apliquei só um pump, eu achei que o resultado foi muito bom e eu tenho usado ele, mesmo não sendo tão fã de hidratante eu tenho usado porque ele tem um cheirinho mara ele absorve rápido e tá deixando a minha pele hidratada então depois do banho eu venho e uso a linha em seguida tem esse aqui, que é o spray corporal perfumado body splash, irresistível, todos são a mesma fragrância pink bouquet e ambar, esse aqui tem 200ml e eu gostei muito da fragrância, gente já usava dessa linha Encanta aqui, aquele de algodão já até mostrei pra vocês em algum vídeo e eu costumo aplicar depois do banho também então o que eu tenho feito? eu venho, aplico o hidratante e depois que eu hidratei o meu corpo eu aplico esse aqui na roupa assim, espirrando em vários lugares e algumas borrifadas eu achei o cheiro dele bem forte, bem marcante assim não é bem fraquinho como costuma ser os body splash spray corporal, etc ele tem uma característica similar a perfume mesmo, sabe? o cheiro não evolui, não é aquela coisa nossa, que sofisticado mas ele fixa bastante na pele, exala e eu senti que assim usando os produtos da linha, eu passo ai eu vou dormir então ele grudou na minha cama, no meu travesseiro minha coberta ficaram com cheirinho e eu achei muito legal, muito legal a proposta da linha também é ser um pouco sensual e eu gostei da fragrância é uma fragrância mais sofisticada do que a gente geralmente encontra em body splash ou hidratantes corporais então eu gostei bastante eles foram lançados recentemente aqui na revista da campanha 17 o hidratante corporal de 400ml custa R$29,99 na promoção está por R$24,99 o body splash R$33,99 na promoção por R$26,99 o produto que eu mais gostei foi esse óleo aqui eu não sou muito adepta a óleo mas esse aqui é um óleo diferente porque ele tem toque seco e é pra ser usado depois do banho geralmente a maioria dos óleos são pra você utilizar no banho com enxágue esse aqui ele é sem enxágue e ele tem partículas iluminadoras não sei se vocês vão conseguir ver aí mas ele tem glitter não é aquela coisa nossa, que super mas eu consigo ver, ó ele é um olhinho mesmo mas ele absorve rápido na pele ele não fica nada melecado ele tem o toque seco ele absorve até mais rápido que o hidratante e ele dá uma iluminada na pele não é aquela coisa super brilho mas é um brilho sutil que você consegue ver a fragrância no óleo é bem forte, gente eu acho que assim de todos esses produtos o que mais deixa a pele perfumada é o óleo eu gostei muito eu acho bacana pra você aplicar aqui no colo nos braços e aí você aplica o hidratante no corpo, né? no resto do corpo esse aqui eu achei bacana pra você aplicar nessa área assim, braços e tal muito gostoso eu adorei ele fixa muito a fragrância na pele é fácil de espalhar deixa iluminado deixa um toque gostoso a pele bem macia foi meu produto favorito da linha sem dúvida esse óleo aqui e ele custa, gente deixa eu ver ele custa 43 reais, ó por 200ml e na promoção está a 32 reais o último item da linha foi o sabonete eu já usei também coloquei pra uso pra poder falar pra vocês vem com 4 aqui tem 3, ó ele é rosa bem rosinha mesmo pra combinar eu já usava também os sabonetes da linha Encanto são muito bons e esse aqui assim como todos é bom também a fragrância é a mesma da linha mas é mais suave geralmente os sabonetes não tem a fragrância muito forte limpa bem a pele assim como todos os outros não é um sabonete super hidratante mas é um sabonete que limpa bem a pele é gostoso e eu sempre uso os sabonetes dessa linha vem 4 unidades de 80 gramas e o preço dele é R$15,99 está na promoção por R$12,99 veio também no preço kit uma lingerie que todo mundo ficou querendo ver que eu não mostrei no vídeo passado é essa mesma aqui que está na atriz gente é essa mesma eu fico com vergonha de mostrar esse tipo de coisa aqui no canal então assim quem queria ver a lingerie foi essa daqui que está na atriz que veio o sutiã e a calcinha foi esse mesmo aqui que veio e eu já até usei de uma forma geral eu gostei muito da linha eu já gosto eu já indiquei naquele vídeo de melhores produtos da Avon aliás se você não viu eu vou deixar passando aqui no card eu já uso já recomendo já gostava muito da linha e eu achei essa fragrância mais sofisticada do que os outros que são mais fresquinhos e tal dia a dia essa daqui é uma fragrância mais sofisticada e sensual você pode inclusive usar pra sair aplicar o hidratante o óleo e depois o body splash que você vai estar super cheirosa vai sair aí super cheirosa e o cheirinho vai ficar na sua pele por bastante tempo eu só senti falta do hidratante de mão até teve uma menina que comentou eu concordo com ela a linha Encanto também tem hidratante de mão e desodorantes mas nessa linha faltou eu acho que eles podiam também lançar o desodorante e o hidratante de mão então fica aí a dica Avon porque eu achei a fragrância muito gostosa e está aprovado como os outros produtos da linha Encanto que eu já gostava esse aqui também é uma ótima opção e o meu produto favorito foi esse óleo aqui porque ele é bem diferente e muito, muito cheiroso além de ter brilhinhos né gente muito fino muito chique pra você usar assim no decote pra dar um tchan pro bofe né então eu gostei muito fiquei muito feliz de ter recebido da Avon e gostei muito eu acho que vale a pena é uma linha barata essa linha Encanto e de muita qualidade tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clica no gostei pra me ajudar na divulgação e se inscreve aqui pra receber as minhas notificações aí no seu YouTube obrigada por ter assistido um beijo e tchau tchau